Música Vamos trazer aqui o programa, hoje não para viu Jasson Quem tá na ponta da linha aqui também é o nosso doutor, nosso médico amigo né do Inca Deixa eu saber o nome dele aqui, já vou saber o nome dele tá aqui né Ah doutor Antônio Carlos, cirurgião geral, aí lembrei mesmo Doutor Antônio Carlos, cirurgião geral, que alegria e satisfação doutor Antônio Carlos Você tá aqui do meu lado, o senhor tá vendo que o programa aqui é assim né Não para que é jornalismo toda hora, dinâmico Boa tarde doutor Antônio Carlos, o senhor é de onde? Eu sou de Cruz das Almas, nasci em Cruz das Almas, minha família também é de lá E fui pra Salvador muito cedo pra terminar os estudos e fazer faculdade, enfim Viu por lá, mas já tô um caminho de volta pro interior Muito bem, quer dizer, é nosso vizinho aqui do lado né É nosso conterrâneo praticamente, porque Cruz das Almas é coladinha com o senhor doutor Antônio de Jesus Uma cidade também, tem gente que diz assim, antes de entrar nessa área da cirurgia Mas tem gente que diz, rapaz, os cruzalmenses tem um ao invés de Santo Antônio Os santotonienses olham os cruzalmenses de lado Tem isso mesmo doutor Antônio Carlos, ou é coisa de superstição, é lenda do pessoal? Eu acho que isso é uma coisa do passado, acredito que antigamente devia existir realmente isso Mas hoje a coisa já tá mais tranquila nesse sentido Santo Antônio de Jesus é uma potência econômica do Recôncavo Tem grandes instituições, grandes centros E Cruz das Almas tem a questão cultural muito forte, a marca muito forte em Cruz das Almas É a cultura da região, nós temos Embrapa, tínhamos a escola de agronomia, né Primeiro centro universitário da Universidade Federal fora de Salvador Foi criado em Cruz das Almas, então é uma região com nível intelectual bastante elevado Não tem dúvida, gosto muito de muitos cruzalmenses, tem muitos amigos lá também E a gente fica muito feliz, né Doutor Antônio Carlos, cirurgião geral e trabalha no INCÁ Como é que veio, saiu de Cruz das Almas e veio parar em Santo Antônio? Por quê? Como é que surgiu a ideia do doutor Antônio Carlos vir morar em Santo Antônio de Jesus E vir trabalhar também nesse grande hospital que tá crescendo muito, né doutor Antônio Carlos Nosso querido INCÁ Na verdade eu já trabalho aqui em Santo Antônio de Jesus há mais ou menos 7, 8 anos As minhas atividades começaram aqui no hospital regional, lá onde estou até hoje E dessas atividades no regional recebi o convite pra começar lá no INCÁ há mais ou menos 5 anos atrás Muito bem, cirurgião geral, me conte o trabalho que é desenvolvido no INCÁ como cirurgião geral Quais são as principais cirurgias que o senhor trabalha dentro desse hospital? As cirurgias mais comuns que fazemos são as cirurgias do aparelho digestivo, sobretudo aparelho digestivo alto Cirurgias de vesícula, cirurgias no estômago e também cirurgias dos defeitos da parede abdominal Eu ia te perguntar isso As hernias Isso Hérnia umbilical, hérnia inguinal, eventualmente acontecem as hérnias incisionais Eventualmente acontecem as hérnias incisionais que acontecem quando o indivíduo já foi submetido a um tipo de procedimento Tem um corte na parede abdominal e através desse corte, por algum motivo, aparece uma hérnia Essa é chamada hérnia incisional A gente também corrige esse defeito Muito bem, quem tem refluxo e sofre com esse problema de refluxo, né? Muito constantemente Existe alguma cirurgia específica para esse problema, doutor Antônio Carlos? Existe Existe a cirurgia para correção do refluxo Normalmente o refluxo, ele está associado com a hérnia de hiato Não é sempre, não é uma regra Mas na maioria das vezes a gente observa isso E existe cirurgia para correção disso também Tem também aquela questão do agapilore, né? Muito comum e muito perigoso também Isso Quando a gente faz as endoscopias A gente sempre faz uma pesquisa para agapilore Para ver a presença dessa bactéria, que é bastante comum E faz o tratamento com as medicações Muito bem, aqui é o Hospital Encar Estamos com o doutor Antônio Carlos, cirurgião geral Que trabalha no Hospital Encar, aqui de São Doutorio de Jesus Você que tem alguma pergunta também que você queira fazer Você pode ligar para a gente pelo 759999 Bota aí, Mazinho, esse número aí, antes que eu esqueça, né? O 7DD75 E você coloca esse número aí, por favor, né? 999997754, né? O número aí do nosso WhatsApp para você Que quer também participar conosco E quer também participar de fazer alguma pergunta Aqui para o cirurgião geral Doutor Antônio Carlos, aqui, né? E que é um profissional de autocontrole Aliás, tem que ter um autocontrole mesmo, né? Um autocontrole emocional muito grande Cansa muito cirurgias, doutor? Cansa Cansa, porque a gente opera, na maioria das vezes, de pé E algumas cirurgias demoram um pouco mais A gente faz também cirurgia bariátrica São cirurgias que demandam um pouco de esforço físico Embora não sejam cirurgias muito demoradas Mas são cirurgias que demandam um pouco do físico As cirurgias mais demoradas normalmente são cirurgias oncológicas E também, algumas delas levam 4, 5, até 6 horas Há algum preparo a ser feito para alguém que vai Se, vai ter que entrar em uma mesa de cirurgia Um paciente que vai ter que ser operado Existe algum preparo antes para ser feito? Existe uma conversa? Tem que existir uma confiança entre o cirurgião geral E aquele paciente? Sem dúvida Tudo começa com o nosso contato no consultório Daí, a gente vai firmar o diagnóstico E propor ao paciente o tratamento A partir dali, cria-se o vínculo entre o cirurgião e o paciente Sobretudo com a família também Nosso grupo defende a ideia de trabalhar muito Envolvido com a família do paciente Para que todos entendam qual é o nosso objetivo O que a gente está tentando levar para aquele tratamento Tendo sempre em vista de que a gente está fazendo um trabalho Para fazer frente a uma patologia Uma doença, uma coisa que o paciente necessita corrigir Nina Santos está assistindo a gente Dorival Barreto também E a Simone pergunta Doutor, é casado, Marco? Também já quer entrar na semana do doutor Tu também é uma figura, né Simone? Tem tanta coisa para perguntar É casado? Quase Quase casado Então minha filha, Simone, olha Fique tranquila, viu? Passou raspando você Já está quase casado Vai casar quando, doutor? Final do ano Final do ano E a pretendência daqui de São Antônio mesmo? Não, Salvador Você vê que uma pergunta Eu já vou emendando uma atrás da outra, né? Já vou entrando na semana do doutor Antônio Carlos Mas que bacana Doutor Antônio Carlos Agora saber também, obviamente, né? Que toda cirurgia corre risco Porque tem aquela frase que todo mundo diz assim Toda cirurgia tem um risco É verdade isso? Com certeza Com certeza Eu costumo, conversando com os pacientes A gente brinca um pouco Atravessar a rua tem risco Atravessar a rua tem risco Então imagine a gente colocar um paciente em uma mesa de cirurgia Aplicar algumas medicações E cortar a pele do indivíduo Para tentar resolver aquele problema Isso evidentemente tem risco E complicações cirúrgicas Embora ninguém as queira Complicações cirúrgicas Faz parte do capítulo do livro Onde está descrito aquele problema Então tem risco sim A gente conversa muito isso Durante o pré-operatório com o paciente Com a família Quais são as possibilidades A gente utiliza de recurso visual Para que a população mais leiga Entenda o que a gente está tentando fazer E prepara o paciente Adequadamente com os exames pré-operatórios Lá no encargo nós temos Uma estrutura muito boa Para conseguir fazer esses exames pré-operatórios As avaliações com os diversos especialistas Para que o paciente vá para a cirurgia Da melhor forma possível Correndo o mínimo de risco possível Para tudo que a gente vai fazer Tem que haver um preparo Para dirigir Precisa ter a autoescola Precisa estar habilitado Precisa dirigir de modo coerente E responsável Para você minimizar o risco Da sua vida no trânsito Na cirurgia não é diferente Faz-se um pré-operatório O indivíduo que vai fazer aquele trabalho Precisa ser habilitado Evidentemente E fazer os exames As avaliações Para que vá para a cirurgia Correndo o mínimo de risco possível Muito bem Aliás, um tempo de cirurgia Mais ou menos em média Dura quanto tempo? Eu sei que existem cirurgias Mais delicadas Outras menores Mas em média Um tempo seria quanto? Essa é a segunda pergunta Mais frequente do consultório O cirurgia que a gente mais realiza É a cirurgia de colestectomia Que é a retirada da vesícula bilheta O que é essa retirada da vesícula? Se não retirar Acontece Se existe algum problema Na região Ou com o indivíduo? A gente normalmente faz essa cirurgia Pela presença de cálculo Pela presença de pedra Dentro da vesícula Que aí existe uma série De fatores Para causar isso Inclui A questão genética Alimentação Alteração de peso Várias coisas Que formam Que ajudam A formar esses cálculos E para o tratamento disso A gente retira a vesícula E por que não Abre e tira os cálculos E... Isso Eu ia perguntar Porque volta Forma cálculos Então o tratamento É realmente A retirada da vesícula biliar E uma média de cirurgia Dessa o tempo Que dura uma cirurgia Dessa? Costumo dizer Os pacientes Que pode durar De 20 minutos A 5 horas Toda cirurgia Tem que ter um anestesista geral Tem que ser uma anestesia geral Porque... E a gente fica... Ao meu ver Tem gente que diz assim Marcos O mais perigoso da cirurgia É anestesia Também uma verdade É essa doutor? Sempre Com anestesista A menos as cirurgias De pequeno porte Que a gente faz Com anestesia local Mas uma cirurgia Como uma vesícula Que a gente está falando Sempre com anestesista ao lado Isso é fundamental Muito bem E essa equipe Claro Que dentro do próprio Hospital em cá Tem que também ter Existir Que trabalha contigo Né Antônio Carlos Uma equipe de E profissionais Que lhe dê também A total confiança Com certeza Com certeza Temos uma equipe De anestesia De ponta Aparelhagem moderna Que deixa A equipe de cirurgia Muito tranquila E a gente Na verdade Está trazendo Uma novidade Para a região Que até então Tínhamos no INCAR Cirurgiões Especializados Cirurgiões Do aparelho Adjetivo Sobretudo Cirurgião geral Especializando Esse tipo de serviço Atendimento ambulatorial E as cirurgias Marcadas Hoje na verdade Já temos Uma estrutura Montada no hospital Dando suporte A emergência Também Então Hoje a gente Já tem condição De fazer cirurgias Como apendicite Colecistite Enfim Pacientes que procuram O hospital Com esse tipo De procedimento De demanda Eles já podem ser Atendidos Aqui em Santo Domingo de Jesus A própria UTI O hospital Já dá uma segurança Também para esse paciente Sim Sem dúvida nenhuma O hospital Cada dia é mais completo Graças a Deus Por isso Estamos conversando Doutor Antônio Carlos Cirurgião geral Aqui do nosso INCÁ O hospital INCÁ Que cresce cada vez mais Aqui Na sociedade Aqui da cidade De Santo Domingo de Jesus Cresce em tamanho E em qualidade Graças a Deus Por isso Agora é interessante Também Doutor Antônio Carlos Perguntar E que muita gente Chega também Às vezes Com receio Com medo E tal Mas o interessante É essa confiança Essa química Que rola Entre o paciente Digamos assim Entre o paciente E o médico Não é isso? Sem dúvida nenhuma Essa interação É fundamental A relação médico-paciente Tem que ser preservada Acima de tudo Para que a gente consiga Junto Fazer frente Ao problema Que o paciente tem O médico Ele é um instrumento Para que o paciente Tenha o seu problema Resolvido Agora Eu não posso deixar De perguntar Existiu algum caso Por exemplo O senhor nasceu Na mesa de cirurgia Ali operando E naquele momento O senhor viu algo Estranho Uma pessoa que estava Praticamente morrendo Ela reviver Na tua vida Na tua frente Casos que o senhor Possa contar Para os nossos amigos Internautas Curiosos em relação Em relação ao seu trabalho E que até Isso Lhe assustou Que chama a sua atenção Diante Dessa questão Que é muito forte De milagres Será que é possível Ver um médico Ver isso Ou não? Sim Sim Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Eu tenho Formação católica Acredito muito Em Deus E Tenho sempre Ele comigo No meu trabalho E Deus me deu A possibilidade De ver milagres Acontecer todos os dias Porque além de cirurgia geral Eu trabalho também Com terapia intensiva Então Graças a Deus Eu vejo milagres Acontecendo todos os dias Sério mesmo Por exemplo Um deles Que você viu No momento Que estava ali Na cirurgia Doutor Antônio Carlos Recentemente Operamos uma senhora Que Tinha um problema Infeccioso No abdômen E Ela precisou Ser submetida A três cirurgias Na última cirurgia Que fizemos A gente Reposicionou As estruturas Reconfeccionou Algumas coisas Essa paciente Estava gravíssima E Eu estive com ela Há 15 dias Ela está em casa Que bom isso Que bacana A Maria Madalena Pergunta Marcos Ele é muito bonito Viu Mostra o anel Para ela Está noio Está assim Ó Ó Ó Ó Perdeu Viu Playboy Estou brincando Estou brincando Maria Madalena Estou brincando É o carinho do público Viu doutor O pessoal Sempre tem um Recebe a gente Muito bem Isso deixa a gente Muito feliz É isso Eu estou muito Contente contigo Aqui E melhor ainda Conhecendo também O profissional Eu digo sempre Viu gente Ele Não é o tamanho Que conta o homem Não Mas é o coração E a gente vê Que é um O Jasson já me falava Muito bem Aliás Jasson nunca vi Onde que ele vem Aqui Toda hora que ele vem Marcos Você vai conhecer Doutor De ponta Que é o hospital Em cá Aqui de Santo Antônio E eu vejo Que tudo isso Na mão de Deus Como Deus faz As pessoas Recrescerem Não é o tamanho Que tamanho Eu tenho um metro e noventa Não quer dizer nada Estou dizendo até de mim mesmo A gente não é o tamanho Que diz nada do ser humano O que diz do ser humano É o coração É a alma É como ele se porta Como ele é de verdade O ser humano é Pelo que ele é E eu fico muito feliz Viu Antônio Carlos Poder conhecê-lo E olhar também Para um lado Um prisma De um profissional também Que está Que precisa olhar Para o paciente Com humanidade Porque o médico Todos os que chegam Aqui do INCA Eles dizem a mesma coisa Marcos A gente tem que cuidar Humanitariamente Desse paciente Eu conheço médicos Que não só atendem O paciente Quando está com dor de barriga Não Maneira de falar Mas ele conversa Com o paciente Ele quer saber Da dor do paciente Ele quer saber O que esse paciente sente E é o médico Hoje está se especializando Mais para isso Ou eu estou enganado Antônio Carlos Com certeza Cada dia a mais A pessoa que procura a gente Tem um problema Tem uma dor Tem um sofrimento Ele não pode chegar Naquele local Naquela unidade E sair com mais um problema Com descontentamento A função nossa é essa É acolher Acolher aqueles indivíduos Acolher as suas demandas E tentar de todas as formas Dar encaminhamento A essas demandas Resolver esses problemas As vezes a gente não consegue Resolver Curar A solução Não é aquela Que o paciente Foi buscar Mas Ele precisa No mínimo Ser acolhido Achar ali Uma Mão amiga E saber que ele não está Sozinho Muito bem O Jasson Mandou uma pesca Para mim aqui Não é o meu ponto O Jasson Botou aqui no whatsapp Meu Que ele botou aqui Se puder Marco Fala sobre o fato De o centro cirúrgico Do INCAR Poder funcionar Conforme a necessidade Do paciente Quanto a urgência Pode falar isso aqui Já falei Agora me conte aí Como é que é Conforme a urgência Boa pergunta Jasson Gostei dessa pergunta tua Que é interessante Você A pessoa chega no INCAR Com urgência e emergência Naquele momento Correndo risco de vida O centro cirúrgico Tem condição De atender aquele paciente Tem profissionais ali Adequados Renomados ali Para atendê-lo Naquele momento Naquela demanda Sim Sem dúvida nenhuma Hoje a gente já tem Uma estrutura montada No INCAR E se o indivíduo Chegar A nossa emergência Com uma dor abdominal Durante a nossa investigação Com laboratório de ponta Que hoje já está Funcionando muito bem No INCAR Com o acervo O parque tecnológico Ultrassonografia Tomografia Tudo ali na hora Tudo E de repente Dessa investigação A gente entender Que o paciente tem Por exemplo Um apendicite Ele vai subir Para o centro cirúrgico E vai ser operado Aqui em Santo Antônio de Jesus Aqui no INCAR Bacana isso Que coisa linda Que o senhor está contando É sinal Que graças a Deus Por isso Que as pessoas Vão poder ter Esse centro E esse hospital Para ser atendido Mais rapidamente Do que Como era antigamente Ser levado para Salvador E até correr o risco De morte Sim Já operei alguns casos De pacientes Está aqui De Santo Antônio de Jesus Que precisaram Ir para Salvador Para serem submetidos A esse tipo de cirurgia Então Temos hoje Uma equipe Bem formada O INCAR Hoje já não fala mais Em relação a Doutor Antônio Doutor André Doutor Marcelo Cirurgiões do INCAR A gente hoje Tem a possibilidade De falar sobre O serviço de cirurgia Geral do hospital INCAR Rapaz E Jarson Fala com Com vontade E fala com orgulho Está vestindo essa camisa Do INCAR Eu estou enganado Isso Você falou com orgulho Mesmo Eu fiquei feliz em saber disso E que bom que a gente Trabalha num lugar Que a pessoa tem o orgulho De falar Eu trabalho nesse lugar Que bom É A gente sempre precisa Vestir a camisa Da instituição Onde a gente está A gente precisa acreditar Nos projetos Que a gente ingressa Não é E Mudanças Vem acontecendo Mudanças sempre Para melhor Vem acontecendo No hospital A diretoria Reestruturando Cada vez mais As normas As diretrizes Do hospital Doutor José Geraldo Castelucci Tomando Algumas novas determinações E trazendo O ânimo Novo Para sempre mudar E criar Coisas novas Trazer novos serviços Para Santo Antônio de Jesus E para a nossa região Santo Antônio de Jesus Como a gente estava Conversando no início Não atende somente Aqui Os munícipes Nós estamos falando Da região Grande O recôncavo É muito grande E a gente Dá sustentação Aqui A mais de Talvez 40 municípios Pois é Um filho da região Falando aqui Da nossa região Que bom isso Muito feliz Faz um coração Com as mãos Meu amigo Doutor Faz assim Doutor Antônio O coração dele Bacana É diferente Coração de cirurgião É diferente de outros Você vê que outros Estiveram aqui Não tiveram um trabalho Faz de novo Para eu mostrar Para Mazinho Trabalho com os dedos Existe uma conexão De dedos Muito forte E esse coração Habilidade manual Não é doutor Mas esse coração Vai para quem É para casa É para casa Sua esposa Sua noiva Deve estar ouvindo A gente agora Feliz com ela Muito feliz Muito feliz Graças a Deus Ela entende também Sua profissão Sabe também Que as vezes As agruras Esse cansaço Da vida Que o senhor leva Esse trabalho Ardo Que o senhor leva Não é fácil É verdade Fernanda Ela é nutricionista Então a gente Trabalha muito Muito junto No No tratamento Da obesidade E ela entende Plenamente As demandas Que existem Com relação ao trabalho Ela Compreende bem A necessidade Que a gente tem Em estar sempre Disponível Fernandinha Depois dessa mensagem Fernandinha Você aí Você já disse Mãinha, paiinho Deixa eu ir ali Encontrar meu marido Meu futuro marido E tal Dá um beijinho nele Um carinhozinho E tal E você também Um beijinho nele E pá Aquela coisa toda E pá Depois dessa mensagem Fernandinha Esse coração Foi pra tu Fernandinha Não é graça não Mas doutor Brincadeiras à parte Alegria de conhecer Que Deus abençoe Sua vida Grandemente Muito bom Conhecê-lo Fiquei muito feliz Aliás O Jace Só traz gente boa Do Inca aqui A turma do Inca Que vem aqui Meu amigo A gente cria uma amizade Um laço de amizade Muito bom Eu fico muito feliz Prazer é nosso Quando precisar Os microfones Vem pra cá Vai ter um estúdio nosso novo Que a gente está lançando Vai lançar com fé em Deus E eu gostaria muito De sua presença aqui Ao vivo no nosso estúdio Quando a gente estiver aqui Também arrumando E lançando esse novo estúdio nosso Então a gente agradece Sua participação Pede a Deus que lhe abençoe Muito obrigado Pela sua palavra O senhor fala muito bem Obrigado Obrigado meu amigo Obrigado por nos receber De maneira tão carinhosa Vamos marcar uma nova entrevista Pra gente falar sobre obesidade Muito bem Falando em obesidade Eu gostaria de convidá-lo Pra gente comer uma galinha De quintal frenética Aliás tem um cunha Tem um cunha grande E o cunha pequeno Tem um cunha E tem um cunha grande A gente pode comer uma galinha frenética Lá na zona rural do cunha O pessoal gosta muito Tem um cunha grande E tem um cunha Que é o cunha pequeno A gente pode ir lá Pra conhecer E comer uma galinha Com a mão Chupar o osso com a mão Um abraço doutor Satisfação Obrigado amigo Obrigado Vamos fechar o programa de hoje Com esse grande homem Grande coração O doutor Antônio Castro Cirurgião Geral Chegando aqui também No nosso INCÁ Muito obrigado a você Por sua audiência Que Deus abençoe a todos os lares Que Jesus Cristo Possa abençoá-los E dar um final de semana De muita paz De muita alegria De muito contentamento A gente volta com fé em Deus Segunda-feira Em mais um programa Meio dia e meia Com Marcos Augusto Um abraço Até lá E aí A CIDADE NO BRASIL